Olá, as BR-060, 153 e 262 foram leiloadas pelo governo. O trecho de 1.176 quilômetros passa pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A empresa que venceu a licitação vai ficar responsável pelas rodovias por 30 anos. Assista agora a reapresentação do leilão. Atenção, senhoras e senhores, para a licitação de leilão, sessão pública 004-2013, referente à licitação para concessão do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto pelos trechos da rodovia BR-060, BR-153 e BR-262, localizados no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, será realizado o leilão para selecionar as propostas econômicas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. Serão desclassificadas as propostas que contenham lances superiores ao valor máximo de tarifa básica de pedágio, que é de R$ 5.940,00 de milésimos de real, R$ 0,05940. Solicitarei à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2, contendo as propostas econômicas escritas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. A cada novo envelope aberto, as proponentes serão classificadas em ordem crescente de suas propostas econômicas escritas. O menor valor de tarifa básica de pedágio verificado nos envelopes será considerado a melhor proposta e a proponente responsável por essa oferta, aceito os demais documentos, será considerada a vencedora da licitação. Caso duas ou mais proponentes apresentarem propostas econômicas escritas de igual valor, considerado na quinta casa decimal, o critério para desempate será, Havendo empate entre propostas e proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferência as proponentes brasileiras. E havendo empate entre propostas e proponentes brasileiras, a classificação será feita por sorteio, sendo a primeira proponente sorteada a melhor classificada. Obedecendo-se a todas as fases anteriores expostas, será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor de tarifa básica de pedágio. Uma vez encerrada a sessão pública do leilão, a comissão de outorga procederá à publicação do resultado final no site eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A comissão de outorga procederá à análise somente dos volumes dos documentos de qualificação da proponente classificada em primeiro lugar na sessão pública do leilão, e analisará a documentação apresentada no volume 3, segundo as exigências apresentadas no edital e seus anexos. Caso a proponente cumpra essas exigências, será declarada vencedora da licitação e será-lhe adjudicado o objeto. Caso a proponente classificada em primeiro lugar descumpra tais exigências, será desclassificada e poderá ter sua garantia de proposta executada em sua integralidade. Será então aberto e analisado o volume 3 da segunda colocada e assim sucessivamente até que uma proponente cumpra todas as exigências do edital e seus anexos. Portanto, está aberto o leilão. Peço à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2 contendo a proposta escrita de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1, aceitos. Vou entregar-me uma a uma, por favor. Primeira proposta, proposta entregue pela corretora Coim Valores, representando o consórcio Rodovias Federais 2013, valor de tarifa básica de pedágio 3.683 centésimos de milésimos de reais, 0,03683 reais. Repetindo a proposta entregue pela corretora Coim Valores, representando o consórcio Rodovias da Câmara Coim Valores, representando o consórcio Rodovias Federais 2013, valor de tarifa básica de pedágio 3.683 centésimos de milésimos de reais, 0,03683 reais. Segunda proposta, por favor. Segunda proposta, proposta entregue pela corretora Planner, representando a proponente Triunfo, participações e investimentos S.A. TPI, valor de tarifa básica de pedágio 2.851 centésimos de milésimos de reais, 0,02851 reais. Repetindo a proposta entregue pela corretora Planner, representando a proponente Triunfo, participações e investimentos S.A. TPI, valor de tarifa básica de pedágio 2.851 centésimos de milésimos de reais. 0,02851 reais. Terceira proposta, por favor. Terceira proposta, proposta entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente investimentos e participações em infraestrutura S.A. em Vepar, valor de tarifa básica de pedágio 3.437 centésimos de milésimos de reais, 0,03437 reais. 0,03437 reais. Repetindo, proposta entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente investimentos e participações em infraestrutura S.A. em Vepar, valor de tarifa básica de pedágio 3.437 centésimos de milésimos de reais, 0,03437 reais. Quarta proposta, por favor. Quarta proposta, proposta entregue pela corretora Itaú, representando a proponente consórcio via capital. Valor de tarifa básica de pedágio 3.493 centésimos de milésimos de reais, 0,034393 reais. Repetindo, proposta entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio via capital. Valor de tarifa básica de pedágio 3.493 centésimos de milésimos de reais, 0,03493 reais. Última proposta, por favor. Última proposta, proposta entregue pela corretora Codep, representando a proponente e companhia de participações em concessões CPC. Valor de tarifa básica de pedágio 4.668 centésimos de milésimos de reais. Repetindo, proposta entregue pela corretora Codep, representando a companhia de participações em concessões CPC. Valor de tarifa básica de pedágio 4.668 centésimos de milésimos de reais, 0,04668 reais. Desta forma, declaro fechado a proposta econômica para a concessão de exploração do trecho de rodovia BR-060, BR-153 e BR-262, localizadas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais, para proponente e triunfo participações em investimentos S.A. TPI, representada pela corretora Planner, com valor de tarifa básica de pedágio de 2.851 centésimos de milésimos de reais, representando um deságio de 52%. Declaro encerrado o leilão 004-2013, referente à licitação para a concessão do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário, composto pelos trechos das rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Convido agora para a cerimônia de batida de martelo o excelentíssimo senhor ministro dos transportes, senhor César Borges, por favor. Convido também para a cerimônia de batida de martelo o senhor Jorge Bastos, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e o senhor Diógenes Correia, presidente da comissão de outorga da ANTT. Bem como o representante vencedor, representado pela corretora Planner. Triunfo, participações, por favor. Um, dois, três. Esse foi o leilão das BR-060, 158 e 262. O trecho de 1.176 quilômetros passa pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A Triunfo, participações e investimentos, S.A., venceu o leilão ao apresentar a proposta de tarifa de pedágios no valor de R$ 2,85 para cada 100 quilômetros. E após o leilão, o ministro dos transportes, César Borges, e representantes da empresa vencedora concederam entrevista à imprensa. Acompanhe. Quero parabenizar a Triunfo, dizer que ela merece toda a confiança do governo. Nós estaremos acompanhando seus trabalhos através da ANTT, mas confiante no desempenho dela, que tem sido assim nas suas concessões e nas suas iniciativas dos mais variados modais, tanto de aeroportos, que eu sei que ela está em Viracopos, assim como também nas concessões rodoviárias. Portanto, o programa vai indo muito bem, os deságios têm sido deságios que têm alcançado o nível da modicidade tarifária. Eu só posso dizer que o governo está feliz pelo andamento e nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos para que tenhamos concorrência, na certeza de que, na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado. Então, nós não queremos, de forma nenhuma, no governo... Veja bem, eu queria que os senhores raciocinassem quando se fala que o governo fixou-te de 7,2%. Vamos fazer um raciocínio de quanto é que ficou a ti com o deságio de 52%. Só a Triunfo pode explicar, porque ela tem sua inteligência própria dentro da sua empresa. E é isso que o governo tem procurado, a modicidade tarifária, mas fazendo com que os leilões sejam atrativos. Assim, nós vamos para os próximos leilões. E ainda nesse ano, os senhores são sabedores que nós teremos dois leilões. Da 1.63, Mato Grosso do Sul, no dia 17 e no dia 27, da 0.40. Espero encerrando com sucesso as concessões no ano de 2013. Bom dia, Vladimir Dandrade, da Agência Estado. No início do ano, alguns leilões falharam e tinham alguns ajustes que precisavam ser feitos. Depois disso, tivemos leilões bem-sucedidos com deságio muito grandes. Eu queria ouvir, tanto da Triunfo, do Bottarelli, quanto do ministro, o que mudou, quais as conversas que chegaram, os pontos que mudaram esse jogo. Vladimir, bom, primeira coisa, eu queria agradecer ao ministro pelas palavras e pela confiança, que será retribuída com certeza. E agradecer-lhe principalmente porque ele foi uma voz muito ativa, está certo? Em ouvir os empresários e trazer para dentro dos projetos as reivindicações que os empresários estavam fazendo. Justamente na linha da busca da competição. Quer dizer, não adianta espremer um valor quando você tem um leilão pela frente. Então, o ministro e a equipe do ministro, o pessoal da agência, eles absorveram isso muito bem, reveram algumas coisas técnicas que a leitura era que estava de alguma forma equivocada e abriu espaço para a gente poder dar esse tipo de deságio. Naturalmente, a conta que o ministro fez, o 7,2 com o 52, ela não é bem essa, mas, está certo? Mas, sem dúvida, foi um lance que nós fizemos completamente conscientes, está certo? Nós refizemos contagens e isso aí vem muito na linha do que você acredita no país, está certo? E nós acreditamos no país, nós acreditamos que o país vai crescer, está certo? Quer dizer, macroeconomicamente tem todos os instrumentos para um crescimento saudável e é uma região muito importante, nós estamos ligando o capital com Belo Horizonte, passando por Goiás, então, é uma região economicamente importante, tem muito tráfego de veículos, está certo? Então, não é um modal que vai sofrer uma concorrência forte de ferrovia, na eventualidade da construção de ferrovia, então, nós estamos muito felizes por termos voltado ao setor de rodovias, fazia tempo que a gente estava ausente. Eu acho que o Botanelli já disse aqui o principal, mas o mercado, ele faz um estudo, ele tem sua capacidade de avaliação individual de cada trecho, o que nós fizemos nesse período, ele já disse também, foi ouvir o mercado, tivemos a colaboração do TCU e ouvir também de que era preciso se adaptar ao que o mercado estava dizendo, procuramos ouvir a sociedade e o próprio TCU, e aí, com a escolha de trechos atrativos, dentro de valores de tarifa básica que tivesse a modicidade, mas que tivesse a atratividade, o leilão, a concorrência, traz esses valores. Mas, a cada leilão, nós verificamos que cada empresa tem o seu foco, a sua análise de qual será a demanda, qual será o tráfego, qual será o crescimento. O ponto comum é que todas acreditam no crescimento do país, todas estão apostando que o país vai crescer e que, por isso mesmo, a demanda poderá ser maior do que aquela que nós avaliamos hoje. Então, nós fizemos uma demanda em cima da contagem de tráfego que passa a ser passado no dia seguinte. Então, o que está se projetando é o futuro do país. Então, todos estão acreditando que o país vai crescer e, por isso mesmo, podem dar um deságio maior, porque terá uma demanda que vai fazer o retorno do capital do investimento privado. Augusto, da Revista Empreiteiro, uma pergunta para a Triunfo ou para o ministro. Triunfo, eu queria que você explicasse um pouco mais como é que você chegou a esse valor de deságio tão grande, tendo um trabalho de duplicação extenso, como o próprio ministro citou, e é muito maior até do que a BR-163. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso, como é que você chegou a um valor de deságio tão grande, não se esperava esse deságio, talvez, no mercado. E o ministro, eu queria que ele falasse um pouco da BR-040. Qual a expectativa do governo, já que essa estrada ficou por muito tempo para ser licitada, teve estudos, há controvérsias, sabe-se que tem trabalhos de traçado sério para fazer, principalmente no trecho de Viz de Fora, Belo Horizonte. Eu queria que a previsão do governo com relação a esse leilão específico, que talvez seja o mais importante esse ano, marcado para o dia 27, foi confirmado para o dia 27. Você escolheu uma variável na tua equaçãozinha, que é o tráfego. Está certo? Quer dizer, nós temos capex, mas temos um volume de tráfego nessa rodovia superior ao da 163. Daí, nós fizemos três contagens de tráfego, está certo? E nós temos uma estimativa de crescimento diferente da estimativa do governo. O resto, hoje, basicamente, estamos falando de comódita. E o peixe e capex é uma comódita, certo? Não tem muita invenção, não tem muita diferença entre os nossos números e o número do governo. A diferença está em crescimento e na base. Bom, nós continuamos otimista com as duas rodovias que estão sendo colocadas este ano aqui no leilão. A 163 Mato Grosso, a 040, que sai de Juiz de Fora e vai até Brasília. Tem as mesmas atratividades de crescimento futuro. São, por exemplo, a 163, no estado que produz grãos, está avançando no desenvolvimento. É uma continuidade da 163 do Bato Grosso. Você faz um grande estirão rodoviário. A 040, da mesma forma, já é uma continuidade de uma concessão que existe do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. E vai agora até Brasília. Portanto, tem muito tráfego, tem muito crescimento. É o país que se interioriza através desses grandes eixos rodoviários que, no passado, foram feitos e pavimentados com pistas simples e que agora necessitam de duplicação. Se vocês começarem a ligar os trechos que estão sendo concessionados, vocês vão enxergar eixos rodoviários que estão sendo feitos no país de norte a sul, de leste a oeste. E, dessa forma, o país vai se integrando. Então, eu sou otimista. Vou repetir uma coisa que eu já disse aqui há uma semana atrás. Eu não faço prognóstico nem de deságio, nem do número de participantes. Eu falo com o mercado. Eu me considero que, nesse momento, eu estou tentando fazer o convencimento para o maior número de participantes possíveis. Mas isso vai do poder decisório de cada empresa, na avaliação de cada trecho rodoviário e das condições econômicas e, principalmente, como foi dito também pelo Botarelli, de tráfego, de crescimento. Claro que nós temos que partir de pressupostos. Então, nós fazemos parâmetros adotados que, muitas vezes, o setor privado consegue ver um parâmetro diferenciado. E, por isso, eu acho que o governo deve ser até conservador no sentido de atrair maior número de participantes. Isso é que leva um deságio maior. Mas eu sou muito otimista com relação a 0,4163. Sou o Darlan do G1. Queria saber, da Triunfo, se eles têm um cronograma, uma expectativa de início da cobrança do pedágio, diferente das regras estabelecidas aqui, se é possível antecipar. E do ministro, 2013 está dado. Agora, 2014, sabe que tem várias rodovias que estão aí ainda não definidas. Como vai ser o modelo de leilão, se vai ter PP, se vai ter parceria. Ferrovia, recentemente, o Ministério de Voo, que definiu uma nova prioridade de cronograma. Como o ano está dado aí, o que a gente pode esperar? Qual é a prioridade para 2014 em todos os níveis de concessões? E quais os primeiros leilões que o governo acredita que isso será possível realizar? No nosso plano de negócio, não tem nenhuma antecipação para a cobrança de pedágio. Então, dentro do cronograma do governo, nós devemos cobrar pedágio em 1º de outubro de 2015. É possível que a gente consiga, é possível, mas isso vai ser um upside para o projeto. Não está no nosso plano de negócio inicial. Nós vamos continuar identificando trechos rodoviários, eixos. Tem aquelas rodovias ainda que compõem o programa de integração logística, ficaram quatro rodovias. Vamos verificar aquelas que oferecem mais atratividade, como de cidade tarifária. Não está definida ainda que modelos vamos fazer com relação às quatro. Mas, além dessas quatro, nós vamos também prospectar novas rodovias, novos trechos, talvez não tão longos como esse que foram colocados agora. Esse agora, por exemplo, é um trecho de quase 1.200 quilômetros. Então, nós vamos agora tentar, às vezes, identificar trechos menores, de 200, 300, 400 quilômetros, mas que sejam importantes para ir compondo eixos rodoviários. E, com certeza, vamos dar prioridade às ferrovias. As ferrovias é um programa importante para o país, principalmente para o transporte de cargas. É um modal importante para dar mais competitividade ao agronegócio brasileiro e à economia brasileira. Então, nós vamos perseguir. Nós estamos trabalhando com o Tribunal de Contas da União, na tentativa de que o Tribunal possa aprovar, se depender do governo, o quanto antes, ainda esse ano, o trecho Lucas do Rio Verde, Campo Norte. É o primeiro trecho que nós estamos trabalhando, temos prioridade para ver se temos condições de licitar no primeiro trimestre do ano que vem. Essa é a nossa expectativa. Se o Tribunal aprovar esse ano, talvez lá por meio de fevereiro, nós temos condições de fazer já o edital para o Luca do Rio Verde, Campo Norte. E depois virão outras. E estamos procurando exatamente dar condições para que todos esses projetos tenham atratividade, tenham a parceria do setor privado e se possam pôr de pé o que o Brasil tanto deseja com a logística, que tenha competitividade internacional para o transporte das riquezas brasileiras. Só para ficar claro nisso, para esse entendimento seu, acredita que no primeiro trimestre é possível realizar o primeiro leilão de ferrovia e mais algum outro leilão do primeiro trimestre? Acredita que existe a possibilidade? Olha, nós sempre dependemos porque a legislação impõe passar pelo TCU. E o TCU ainda não aprovou nenhuma ferrovia. Aprovando a primeira, queremos aí imaginar que vai ser mais fácil de aprovar as outras. Então, depois, nós vamos ver a segunda. Dentro da nossa previsão, poderia ser, porque já está há algum tempo no Tribunal e o governo tem facilitado todos os elementos, inclusive elementos do ponto de vista legislativo, de legislação mesmo, de decreto, para dar tranquilidade ao mercado e ao TCU com relação ao Valec. Então, o que nós queremos é a Cailândia, a Barcarena, seria o segundo trecho dentro da nossa perspectiva. E assim nós vamos por diante, determinando as prioridades. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Fábio, Popo do Valor Econômico. Eu queria saber sobre rodovias. O senhor falou bastante sobre as ferrovias no ano que vem. Para as rodovias que faltaram, que, de repente, não atraíram as atenções da iniciativa privada e tiveram que sofrer remodelagens, em 2014, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, há previsão de soltar mais leilões de rodovias? Certamente. Eu apenas não posso dizer exatamente quantas nem quais serão. Eu vou apenas dizer que a que nós analisamos como sendo mais atrativa nesse momento, mas dependerá ainda de uma conversa que eu farei e que eu sempre faço com todo o mercado, antes do leilão, e será um 5-3 que sai de Anápolis até em direção a Palmas. Será essa depois? Vamos analisando as demais e de que modelo nós vamos avançando por esse processo. Porque nós acreditamos que o país hoje deseja estradas duplicadas. É o novo momento da infraestrutura rodoviária brasileira. Houve um momento de você fazer os grandes estirões, a balha está bem mantida, nós temos um programa de manutenção e agora o programa é a duplicação. E aí nós estamos chamando o setor privado a participar. Mas só faremos isso em parceria com o setor privado. O Botarelli falou que eu tive um trabalho de conversar. A cada leilão eu faço uma nova rodada para novamente ouvir o mercado, sentir o pulso do mercado para os próximos leilões. É assim que nós vamos fazendo e vamos construindo esse sucesso, felizmente, alcançado até aqui. Só uma dúvida. A 1-5-3 permanece uma concessão pura ou ela precisa ser uma modelagem PPP? Ela permanece uma concessão pura. Agora, nós estamos verificando que, havendo trechos cuja demanda, o volume de tráfego, o VMDA, seja baixo, aí poderemos fazer parte dela como investimento público. Está certo. Ministro, eu também queria perguntar sobre o papel da NTT nessas próximas concessões. A gente tem milhares de quilômetros para serem duplicados no pacote todo, ferrovias podem entrar. Como que a NTT está sendo preparada para cumprir esse papel de fiscalização e cumprimento desses contratos, conforme estabelecido pelo governo? A NTT está recebendo mais responsabilidade através dessas concessões novas e nós temos que reforçar a estrutura da NTT. Esse é o nosso desejo e essa é a intenção do governo de reforçar, de cada vez mais qualificar a NTT, de novos concursos, de ampliar o seu quadro, fornecer a ela todos os elementos para que ela possa desempenhar bem o seu papel de agência reguladora, defendendo o usuário e tendo uma boa relação com todos os concessionários. Oi, Denise Barbosa, da Globo News. Eu queria pedir para Triunfo explicar um pouquinho essas contas que o senhor fez. O senhor falou que refez as contas, que tem uma estimativa maior de tráfego de carros, quantos carros, quanto de pedágio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa matemática toda para poder chegar num deságio tão grande. Nós vamos fazer um call de investidores, está certo? Entre hoje e amanhã, onde a gente vai abrir todas essas contas, está certo? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado, estão todos convocados no dia 17. Dia 17, 27. Mais alguém? Mais uma? Boa tarde, bom dia. A ministra Gleice havia dito que talvez haja uma mudança no modelo das concessões de ferrovias, que poderia haver uma manifestação de interesse público. Isso ia adiar mais ainda as concessões de ferrovias? Por favor, você é de onde? Eu sou da Trusted Sources. Existe, com relação à concessão das ferrovias, uma solicitação, seja do mercado, seja do CTCU, de detalhamento de estudos de engenharia. Então, nós estamos procurando suprir esses estudos, esse detalhamento, para diminuir o chamado risco de engenharia, risco de projeto. E se isso demandar algum tempo, nós tomaremos o tempo necessário, porque o principal é fazermos os leilões com sucesso. Então, é isso que nós vamos perseguir e vamos adaptando. É um processo. Nós estamos no processo. O importante é que o processo, no final, seja vitorioso. Se isso demorar um pouco mais, um pouco menos, aí nós adaptaremos a realidade. Essa foi a entrevista coletiva sobre o leilão das rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Cinco grupos, entre consórcios e empresas, disputaram a licitação. A Triunfo Participações e Investimentos, S.A., venceu o leilão ao apresentar a proposta de tarifa de pedágio no valor de R$ 2,85 a cada 100 quilômetros. O trecho de 1.176 quilômetros passa por 47 municípios. Estão previstos 11 pontos de cobrança de pedágio. A empresa vai ficar responsável pela rodovia por 30 anos e terá que recuperar, conservar, implantar melhorias e duplicar as rodovias. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.